Os britânicos The Sun e Daily Mail noticiaram os casos desastrosos do médico Wesley Murakami. Com o título Mutilados para a Vida, o The Sun destacou que as vítimas tiveram os rostos deformados por substâncias tóxicas e ilegais. Já o renomado Daily Mail noticiou que pacientes foram desfigurados por tratamentos de beleza e relatou que as vítimas denunciam que foram persuadidas pelo médico a fazerem os tratamentos com promessas de corrigir defeitos e melhorar a aparência. Os sites de notícias divulgaram que 40 pessoas foram vítimas de Murakami. O número cresce a cada dia. Até agora, 13 casos foram registrados no 4º Distrito Policial aqui em Goiânia. Mas há vítimas espalhadas por todo o estado. Em Brasília, seis pessoas já registraram queixa contra o médico. Wesley Murakami atendia em uma clínica particular no setor oeste. Os procedimentos estéticos eram feitos com PMMA, também conhecido como metacril. As promessas eram de harmonização facial, rejuvenescimento, melhora de aparência do rosto, marcas como de acne. Os casos mostrados em primeira mão pela Record TV Goiás são assustadores. Pacientes tiveram os rostos deformados. Alguns ficaram irreconhecíveis. Essa jovem ficou com o rosto desfigurado. Outra vítima é o cantor William, da dupla William e Marlon. Ele diz que foi convencido pelo médico a fazer a aplicação de PMMA no rosto em Brasília. O produto se chama PMMA. É impossível a remoção. E quando tem a remoção, ele deixa sequelas. E é em Brasília que Murakami continua atendendo normalmente. As jornalistas Ana Lúcia Ferreira e Rafaela Esconeto, do Jornal de Brasília, marcaram uma consulta com o médico nos últimos dias e gravaram tudo. Ele sugere vários procedimentos estéticos e continua fazendo promessas de um rosto perfeito. Aqui, ó, tá faltando esse volume, percebe? Então tem que reverter, reverter. Então não é o formato que eu tô fazendo, é a espessura. Apesar das denúncias, Wesley Murakami continua atendendo normalmente porque as investigações não foram concluídas. Mais vítimas devem ser ouvidas na próxima semana. O advogado dele comentou o caso. O doutor Wesley não foi ainda formalmente comunicado pelas autoridades. Nós estamos aguardando. Mesmo assim, ele pediu que nós fôssemos proativos e que viéssemos até a vocês e aos pacientes e todos aqueles que quiserem conversar com a gente, inclusive as autoridades, às quais hoje eu vou me dirigir para poder entregar toda a documentação necessária. Se houve algum erro, alguma omissão, o doutor Wesley deveria ter sido questionado por esse paciente. Mas ele se coloca hoje à disposição para fazer qualquer esclarecimento.